Fala, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao podcast Carreira em Foco. Olha, hoje eu estou com uma visita aqui nos nossos estúdios muito bacana. Esse cara, ele é uma pessoa extremamente do bem, trabalha na área de desenvolvimento humano na nossa Baixada Santista, Fórum Líderes. Gente, olha, você não pode perder o nosso programa, porque vem por aí muitas dicas para você aí de uma forma pessoal e também de uma forma profissional. Sim, estou aqui com nada mais, nada menos do que Oshiro. O primeiro nome dele é Daniel Oshiro, mas mais conhecido pelos íntimos. É isso mesmo, você pode ficar íntimo dele aqui. É como nós aqui na casa, Oshiro. Seja muito bem-vindo à nossa TV Polo, Oshiro. Muito obrigado, meu amigo. Foi uma honra, uma honra estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco do que a gente vem desenvolvendo, tanto aqui na Baixada, quanto pessoas em todo o Brasil hoje, com a comunicação que a gente está tendo nas redes sociais. Graças a Deus é possível levar a mensagem, o conhecimento que a gente acredita para muitas pessoas que querem liderar, querem se desenvolver e acreditam no seu potencial. Muito obrigado, Oshiro, pelo convite. Show de bola. Seja bem-vindo à sua casa aqui também, Oshiro, à TV Polo, tá? Quando você quiser, a porta está sempre aberta. E também para a nossa audiência também, que está em casa, nos acompanhando através da TV Polo e também das nossas redes sociais. Vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Pessoal, eu acredito que vocês querem conhecer quem é o Oshiro. Bom, o Hélio, então é o seguinte, para quem está aqui, é uma honra, por quê? Porque eu sou da Baixada, na verdade não sei em São Paulo, mas moro aqui na Baixada há muito tempo. Tem muita conexão aqui com a cidade de Cubatão, desde 13, 14 anos. Joguei muito futebol aqui no 31 de março, então convivei muito com a comunidade aqui. No estádio também, a gente jogou muito futebol, muito campeonato. Então, é uma cidade que sempre estive presente de alguma forma ou de outra. Então, eu venho há 15 anos praticamente trabalhando com liderança, desde que eu comecei a trabalhar, sempre tive a oportunidade de desenvolver funções de liderança, de gestão de pessoas, e é isso que eu faço hoje. Depois de 13 anos dessa jornada, há 2, praticamente 3 anos que eu vivo ajudando líderes a se formarem líderes e a desenvolverem seus times e as suas pessoas. Caramba, o cheiro, que bagagem, que bagagem. E é bom que você já, vamos dizer isso, é prata da casa também, né? Experimentou muito desse celeiro. E você sabe, né, que Cubatão, nós temos aí o total de mais de 28 indústrias. E fora toda a área de prestação de serviço, né? O que não falta aqui é pessoas para poder receber esse tipo de conhecimento, o cheiro. Então, é muito bem-vindo aqui para a nossa comunidade de Cubatão e também para todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, as outras retransmissoras. Esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento sobre liderança, que eu vejo, dentro das suas redes sociais, que é o grande foco, né? Formar líderes e no mesmo tempo de desenvolvimento humano. Tiro, como você escolheu trabalhar nessa área? Como que aconteceu essa conexão com a área de desenvolvimento humano, com essa área de mentoria? A gente também conhece, né, como coach também, né? Como que foi esse processo de identificação? Perfeito. Assim, acho que o primeiro ponto, quando eu fui fazer a graduação ali com 18 anos, a minha primeira opção era psicologia. Eu sempre fui aquele cara que na turma ali, era aquele conciliador, aquele que ajudava a ter o problema, ou que não tomava partido por nenhum lado, nem pelo outro. Na adolescência foi indo assim, conforme você vai ficando adulto, eu era visto assim, sabe aquela pessoa que as pessoas chamavam assim, ah, você é falso, eu fui chamado de falso, uma certa faixa etária, por alguns amigos, porque eu não me posicionava contra as pessoas. Eu gostava de entender as pessoas para auxiliar elas a terem alguma conexão. Empatia profunda. E aí, com o tempo, isso foi avançando, foi avançando. Então, foi um processo natural, acho que já do meu perfil, da minha característica já pessoal, e com o tempo, com as oportunidades do mercado, eu fui direcionando isso, até iniciar a formação em coaching há três anos atrás, e basicamente eu enverdi isso hoje. Então, começou lá atrás, nessa linha, já era uma coisa instintiva, mas eu não sabia ainda, né? As coisas não foram planejadas para isso. Eu só gostava de ajudar as pessoas a resolverem problemas. Por enquanto, era isso lá atrás. E com o tempo, eu percebi que o que eu mais gostava nas empresas que eu trabalhei, não era alcançar o resultado em si. Eu achava legal, mas o que eu mais gostava era ver as pessoas se desenvolvendo. E aí, eu percebi, há cerca de seis anos, onde eu tomei a decisão. Cara, eu não quero alcançar resultado, eu quero ajudar pessoas a alcançarem resultados. Esse é o meu papel, ficar ali atrás, nos bastidores, ajudando as pessoas a subirem. Então, foi assim que, de maneira geral, as coisas aconteceram na minha jornada. Caramba, então, na verdade, desde ali, estava já no DNA. É, podemos dizer que sim. Já é o processo aí de querer ajudar as pessoas, de querer se colocar ali naquele âmbito, né? De entender ambas as partes, para poder ajudar na evolução. Sim. Não o contrário, né? Às vezes, os colegas nos interpretam mal, né? Porque a gente, às vezes, fica no muro, eles falam, Pô, você decide, né? Pô, você decide o que você acha, é certo ou é errado, você apoia quem ou não apoia, né? Porém, entretanto, todavia, na verdade, a gente está querendo um meio termo, né? Exato. E, como diz lá, a sabedoria socrática, a sabedoria está ali no equilíbrio, né? Exatamente. Não está nos dois extremos, está no equilíbrio. Perfeito, eu fico muito feliz em perceber que essa questão, pessoal, você que está nos acompanhando aqui, está um cara que realmente tem, na essência, esse valor de ajudar pessoas. Isso é muito bacana, ajudar, contribuir, né? A vida profissional dele foi cercada dessa motivação, que é ajudar, contribuir com a vida das pessoas. Então, ô, Chiro, até dentro desse aspecto de ajudar, contribuir, e dessa identificação que veio desde a tua, ali no começo, né? Dentro do processo aí de formação, quais seriam os principais desafios, né? Que hoje, dentro dessa área em particular de ajudar, contribuir, seja na área de liderança, mentoria, desenvolvimento humano no geral, quais os desafios desta área? Como é trabalhar com líderes, né? Como é trabalhar com liderança? Como é trabalhar realmente para desenvolver pessoas? Cara, conta para nós aí, por gente. Bacana, né? Então, é o seguinte, para quem quer trabalhar desenvolvendo líderes, existe um, vamos dizer assim, um processo. E o primeiro deles, natural, é você ser um líder. Isso é um desafio que eu vejo que precisa ser até melhor explorado para os profissionais do desenvolvimento humano. Muitos se formam, fazem uma formação de entrada, e por ter se conectado com a formação, porque são muito impactantes mesmo, já entendem que podem sair aplicando. De fato, até podem, porque a gente pode realmente o que a gente quer. Mas faltam elementos. E o principal elemento é a vivência naquilo que você ensina. Então, tanto o coaching quanto a mentoria são profissões, estão se tornando profissões. Hoje, as novas profissões não são aquelas que estão regulamentadas necessariamente no CBO, porque aquilo é um aspecto técnico, mas são as profissões que estão gerando renda, ajudando pessoas, ajudando empresas, né? São essas novas profissões. Então, para quem quer viver de formação de novos gestores, de novos líderes, acho que é fundamental, primeiro, você ter tido essa vivência. Seja em quaisquer dos níveis de liderança, do nível 1 ao nível 7, que é a metodologia que a gente segue, que é bastante conhecida nesse meio... Opa, qual é a metodologia, meu amigo? Olha, eu gosto de seguir a metodologia... É bacana. Bom, para definir nível de liderança, como não há um consenso no mundo, eu sigo a metodologia de um professor de Harvard, chamado Han Karam. Ele foi para Harvard, foi estudar em Harvard. Hoje, ele é professor pós-doutorado em Harvard. Ele é membro de conselhos das maiores empresas do mundo. E ele ensina em Harvard, basicamente, liderança para grandes executivos. E ele tem um livro onde ele definiu, ele descobriu durante todos esses anos de vivência, de liderança, é que há sete níveis de liderança. E o primeiro é o líder de si, e vai até o nível 7, onde você é um CEO, líder de um grupo de empresas. Então, há padrões comuns nisso aqui. Então, se eu confundir o nível de liderança que a pessoa queira atuar, para desenvolver mentores, gestores, acho que o mais importante é você ter vivido nesses níveis, porque aí se você pega a técnica, você pega o conteúdo, pega a formação, e você consegue conectar de uma forma que dificilmente o resultado não vai ser bom. Esse é o que eu vejo o principal desafio, que por vezes alguns profissionais ainda patinam um pouco, sabe? Interessante. Até você falando sobre esse aspecto de vivenciar, ou ter realmente a fonte, buscar fontes confiáveis, para poder ensinar, instruir, até mesmo se formar nessa área. Isso é interessante, porque hoje a gente percebe, por causa dessa realidade das redes sociais, do YouTube, de tantas áreas de comunicação, nós temos muitas informações. Só que a fonte. Será que a fonte é fidedigma? Será que a fonte é científica? Será que a fonte foi experimentada? E é bacana você colocar isso, expor isso dentro dessa realidade, desse desafio, que ensinar, instruir, ou aprender, ou a desenvolver essa área na sua vida pessoal. Mas, eu percebi que você é esse cara que multiplica essa formação, que multiplica esse tipo de ensinamento para essas pessoas, como eu, como tantas outras pessoas da área de desenvolvimento humano, ou na área de liderança, de empresas, que querem realmente o próximo nível. Giro, como que você conseguiu somar as duas coisas? Porque você falou um pouquinho de experiências. Como, por exemplo, dizem, até via de regra, se você quer ser um mentor, que você tenha realmente uma experiência por trás. Você tem uma experiência a nível de carreira profissional por trás, que dá esse fundamento para você instruir outros líderes também, ensinar o caminho das pedras, pessoas, né? Tem ou não tem? Olá, vamos lá. E assim, gente, a gente coloca o cara na parede. Ele fala assim, rapaz. Como eu digo, eu não posso falar o que eu não piso, né? Ele vem cá. Você não tem, não tem veracidade, não tem profundidade, não conecta com as pessoas, né? Então, assim, eu comecei trabalhando, não vou dizer que era um trabalho formal, mas em casa, né? Como eu vi só com minha mãe e o meu tio, eu estava a gente morava junto com o meu tio, então a gente tinha, tinha que ajudar em casa. Então, meu tio tinha um carrinho de praia, a gente ajudava, ajudava a fazer raspadinha lá com 12 anos, 11 anos, então a gente ajudava a carregar as coisas, ir para o mercado, comprar as coisinhas. Depois, comecei a trabalhar entregando água, depois comecei a trabalhar ajudando meu tio a entregar doce. Aí, ali vem um monte de coisa. Olha, eu fui entregador de água, entreguei coco lá de São Vicente até a ponta da praia. É, é, nós. É, eu trabalhei com frango assado, fiz massa, trabalhei em buffet, fiz bem de segurança, trabalhei com criança, com regressão infantil. Cara, assim, eu acho que foi muita coisa. Até, ao chegar aos 20 anos, eu lembro de uma oportunidade no período de serviço militar, ali foi um divisor de águas, porque eu tive a oportunidade de fazer um processo sem eu saber, eu não tinha ideia, e nesse processo interno, eu consegui uma qualificação para me tornar um líder, um gestor. E ali, eu já comecei, já com 20 anos, eu recebi uma equipe de 30, 40 pessoas, um jovem com 20 anos, onde metade, eu tinha idade para ser o meu pai, e a outra metade era mais velha que eu, mas tinha mais vida do que eu, então foi, ali eu tive que, quando eu me deparei com a equipe, eu falei, cara, ou eu aprendo a trazer esses caras para o meu lado, eles me ajudarem, ou eles vão me derrubar. É assim no dia a dia, né? Então, ali começou a jornada, e dali foram duas multinacionais e duas empresas que são líderes nacionais nas indústrias que elas atuam. Até, aí eu decidir tirar esse conhecimento dali, do que eu entregar para as empresas, buscar um método, um conteúdo, assim, direcionado, para ajudar as pessoas a fazerem. A mesma coisa que eu fiz, comecei lá atrás sem saber nada, tinha uma vontade e fui percorrendo até chegar ao nível de gestor em uma multinacional, ter tido algumas oportunidades de ir para fora do país, a trabalho. Então, isso foi se construindo, né? Nesse formato, com essa busca e sempre através de pessoas. Sempre foi assim, eu nunca fiz nada sozinho. Sempre foi, para quem é líder tem que ter isso muito claro, a gente não faz nada sozinho, quem faz é o time. A gente só auxilia o time a fazer o que é necessário e aí a gente cresce, simples, não tem nada além disso. O resultado é a soma de vários esforços. Perfeito. e, poxa, bacana, viu? Pessoal, tá vendo? Coloquei o homem aí na parede e apareceu o profissional que você precisa aí, né? Ter aí o conselho, receber dele aí os ensinamentos, a formação. O cara tem uma expertise absurda. E eu digo porque, até mesmo, né? O contato com essa pessoa extremamente aqui, né? Do bem, que contribui aqui nessa área de desenvolvimento humano e liderança, veio através de outra pessoa maravilhosa, que é a Thaís. Um grande abraço, Thaís, se você estiver nos acompanhando pelas nossas redes sociais, no nosso programa também. Thaís é uma representante, uma multinacional também, gente. E na hora que eu falei assim, Thaís, você tem aí uma pessoa para nos recomendar para a nossa audiência? Eu digo, até claro que eu tenho. Tem um cara que é excelente naquilo que ele faz. E agora eu coloquei ele na parede e agora entendi tudo, Thaís. Entendi tudo, entendi tudo. Olha, você estava terminado, hein? Além de ser uma pessoa que realmente está focada em ajudar e contribuir com empresas e com pessoas, é uma pessoa que tem uma bagagem por trás, gente. Uma bagagem por trás, uma expertise desenvolvida por aprendizados, por erros e acertos. E até o empreendedorismo, né? Pelo que eu percebi, ele está na veia também, né? Sim, a minha mãe até hoje ela é uma microempreendedora, foi a vida inteira, então, assim, fez de tudo. Foi de caixa, de caixa de isopora vendendo bebidas no carnaval e ali tinha que gerar uma renda de festa para complementar alguma coisa, montar pequenos negócios. Então, eu sempre vi ali o esforço que é para quem quer empreender e o desafio, né? Então, assim, é você superar desafio diariamente. Então, isso foi graças, foram momentos não tão fáceis, não tão simples de se dizer na época, mas que agora a gente vê como grande aprendizado, como uma grande bagagem. Show de bola. Chiro, uma recomendação aí, né? Qual o grande erro que você considera para o empreendedor e os gestores de empresas que assumem o papel de liderança? Qual o grande erro que se percebe aí nessa tua dinâmica, né? Nesse teu aspecto de mentoria? Qual o grande erro? Olha, o grande erro, sem sombra de dúvida, é quando os líderes estão focados apenas no número. Infelizmente, grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, o que a gente vê? Reuniões gerenciais, mensais, para avaliar o resultado. E aí é o seguinte, tem o gestor, tem o líder ali que tem um grande resultado. Maravilha. Bate-se palmas e ok. Fechou. E tem o líder que não teve um bom resultado. Aí teve o pior resultado ali daquele nível de gerência, coordenadores, não importa, não teve resultado legal. Aí o que você faz com esse líder? Aí vem o gestor dele, o diretor, o gerente, vai lá e aperta ele. Aperta. Por que você não conseguiu? Porque você não conseguiu. E aperta, e aperta, e aperta. Então, acho que o principal erro é você querer olhar o número. Sendo que os líderes deveriam olhar as pessoas que geram resultado. Que dica, gente. Então, olha só, nesse caso aqui, uma coisa que eu sempre recomendo para a liderança em qualquer nível, se um liderado seu teve um resultado positivo, vai lá, chama aí e fala assim, cara, o que você fez para alcançar esse resultado? Desconstrói o processo, faz o processo reverso, identifica o que ele fez naquele mês, naquele mês, naquela semana, no imposto, foi um projeto pontual. Cara, como que ele agiu, qual foi a forma de pensar, como que ele conduziu aquilo, pega aquele conhecimento, fala assim, cara, gostei do que você fez. Vamos compartilhar com a turma? Vamos compartilhar com os seus pares isso aqui? Isso aqui é focar em pessoas. Você pegar o que a pessoa construiu, entender como ela construiu e compartilhar. da mesma forma, ao contrário, também tinha que acontecer com quem não teve resultado legal. Se não teve resultado legal, não adianta se apertar, só espremer. Funciona? Funciona. Na pressão, o cara vai melhorar? Vai melhorar. Só que é o seguinte, ele vai voltar a refletir esse erro e vai ter solução de continuidade. Por quê? Você precisa gerar uma pressão para que ele gere um resultado, porque ele não entendeu a causa do problema. E o que o líder deveria fazer com esse liderado, que pode ser líder também ou não, que não teve um bom resultado? Volta nele, mesmo processo, identifica o que aconteceu, às vezes foi um mês que não foi legal na família, às vezes foi um mês que ele teve um problema financeiro, foi um mês que emocionalmente, por alguma outra razão, ele não estava bem e ele não performou. Então, identifica, senta com ele junto, não crucifica o cara. Vá junto com ele, desconstrua do mesmo jeito, pega o que ele teve e da mesma forma, chama as outras pessoas, se assim você conseguir influenciá-lo, fala, cara, olha só, eu não fui bem por conta disso. Se ele conseguir, perante o time, mostrar onde foi que ele não foi bem, cara, dificilmente o cara que teve o resultado bom vai fazer com que outros tenham também e quem não teve o resultado tão bem vai passar a ter um resultado muito melhor. Então, acho que o erro principal é olhar o número, olhar o resultado e não olhar a pessoa por trás do resultado. Bacana, gente. Que insight, hein? É um mindset totalmente diferente que a gente percebe aí no mercado, viu? Oxê, parabéns, viu? Legal. Muito bacana, você que está em casa, pega a visão, como diz o nosso amigo Big Chester. É, pega a visão. Oxiro, qual o conselho que você daria para o pessoal que quer trilhar esse caminho, esse caminho tanto de ser um líder, mas você já passou aí um grande erro que muitas vezes se comete, que é se prender em números. E qual seria o caminho ou pelo menos o primeiro passo para a pessoa se tornar um líder ou pelo menos para desenvolver esse talento da liderança? Olha, eu acho que para quem quer liderar pessoas, primeiramente a pessoa tem que entender de pessoas. Então, você vê o seguinte, a gente está entrando em uma era muito tecnológica onde as áreas derivadas da tecnologia não param de expandir e crescer numa velocidade, assim, uma proporção muito grande. A gente não consegue mencionar isso hoje em dia, inclusive, só que o que acontece? Por trás mesmo das tecnologias tem pessoas gerenciando os processos, definindo as programações, fazendo com que eles sejam mais ou menos. Então, e tem uma frase de um autor grande da administração que já dizia lá em 2008, o seguinte, que vai chegar o momento que o diferencial competitivo das empresas não será mais infraestrutura, tecnologia ou estrutura quaisquer que sejam, serão pessoas. E nós já estamos entrando nessa década, essa década até 2025, 2030 no máximo, as empresas vai ter uma competição muito grande. Então, você vai ter uma empresa gigante, vai ter um rapaz, um menino, que vai criar uma ideia, vai ter um time forte de pessoas conectadas com os valores dele e vai derrubar esse componente que é um gigante. Por quê? Porque são pessoas, porque a infraestrutura vai estar acessível, a tecnologia vai estar acessível. Então, eu acho que o primeiro passo é você gostar de pessoas, é você gostar de entender problemas de pessoas. e talvez você não goste porque você nunca se deparou com isso, você nunca fez esse exercício. Então, eu acho que o primeiro passo é gostar de pessoas, querer resolver problemas de pessoas. Acho que esse seria o passo número um. Dá para falar o número dois, aí? Opa, vamos ver. Maravilha. Uma vez que a pessoa entende isso e ela quer desenvolver uma carreira de liderança, como qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa entender quais são os passos, os desafios que a gente vai ter. Então, o líder, naturalmente, ele sofre muito no primeiro passo de liderança por não saber lidar com os problemas gerados pelos outros. Então, o líder, o novo júnior, vamos colocar assim, é o encarregado, ele acabou de receber uma equipe, ele não se sente confortável em ser cobrado pelo líder dele pelo erro do liderado dele. Ele não consegue lidar com essa emoção porque ele não conhece um conceito que eu vou tentar deixar mais prático aqui, que é o conceito de culpa e responsabilidade. O líder, ele sempre vai ser responsável. Não existe o líder não responsável, ah, eu tive um problema na área, não alcançamos o resultado, por que não? Líder, foi você o responsável. O liderado, ele pode ter sido culpado pela falha no processo, ele pode até ter sido treinado, orientado, feito tudo certinho. O líder cumpriu o papel dele, mesmo assim, o liderado errou, o líder é responsável. Então, aceitar essa responsabilidade, inclusive pelas falhas dos seus liderados, é o segundo ponto para quem quer se tornar líder. Ele precisa entender que vai acontecer isso quanto antes ele fizer, mas ele descobre meios de se posicionar com o seu time para blindar disso, para se blindar, para reduzir e conseguir se posicionar emocionalmente melhor e ter o time na mão. Show de bola. Olha, gente, dicas preciosas aqui hoje no nosso programa, no nosso podcast de Carreira em Foco. Agora, para a galera que está em casa, vamos focar um pouco aí na nossa liderança porque ele já tem uma lição de casa e tanto pela frente. Chiro, para a galera que está em casa, qual a recomendação que você daria aí para a galera nesse momento de pandemia, sobre vida profissional, recolocação profissional, que eu sei que é uma das áreas que você atuava nas multinacionais. Qual o conselho para esse momento que as pessoas estão vivendo em casa? Olha, é... É difícil, né? Não, eu já olho com outros olhos, não acho difícil. É difícil, tá? É, eu já não acho difícil não, Wellington, eu acho que realmente a gente costuma, a gente tem um... O latino como um todo, quando a gente se depara com um problema, a nossa tendência é se proteger. Verdade. E se você olhar um padrão comportamental do europeu, do americano, quando ele se depara, a tendência dele é atacar, é se posicionar, é conquistar, entender que ele precisa conquistar. Então, a gente, naturalmente, é da nossa cultura, a gente vai receber um problema, a gente vai se blindar, a gente vai vivenciar um preparador, a gente vai sentir ela, vai depois a gente agir. Por isso que a gente, naturalmente, acha que é difícil. Não, não é difícil. Ó, observa o seguinte, vamos começar aqui, você falou assim, quem busca recolocação e quem está em casa, está trabalhando, mas está em casa, né? Para quem está em casa, é o momento de alavanca da carreira. Para quem está afastado pela empresa. Olha só por quê. O que acontece? No momento de crise, o que toda empresa vai fazer? Ela vai encolher. Óbvio que a gente sabe que tem indústrias que no momento de crise, sempre quando um está chorando, alguém está vendendo um leite, algumas indústrias, por uma questão natural, estão tendo oportunidades. Ok? Essas aí estão crescendo naturalmente. Vamos tirar essas aqui do jogo, vamos colocar as demais, as que estão realmente em dificuldade. estão quase quebrando. Essas empresas estão sobrevivendo. O que elas estão precisando? Elas estão precisando de pessoas que cheguem ali agora e dê aquele sprint, sabe? Aquela pessoa que muda o conceito. Ela pare de fazer o melhor dela e comece a fazer o necessário. O necessário para ajudar a empresa, para ajudar a empresa a subir, para alcançar mais resultado. Então, quem está afastado pela pandemia, não precisa trabalhar mesmo. Por contrário, você pode trabalhar mais. Você pode se inovar, você pode buscar novos conteúdos para essa empresa. Eu vou te ajudar mais ainda. O meu líder, o meu gestor, você pode contar comigo. Eu estou em casa, mas é o seguinte, eu vou fazer isso, vou fazer mais, vou fazer mais. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Opa, pró-atividade, né? Maravilha. Então, para quem está empregado, mas está afastado, é a hora de você preparar a base e o crescimento para a sua carreira. Ou seja, já no começo do ano que vem, as empresas vão retomar, a maioria vai retomar, ou no primeiro semestre, e eles vão lembrar de você. Assim, cara, você que deu esse gás aqui comigo, eu não estou mais precisando, cara, eu não tenho nem como não te promover. Eu vou ter uma maior hora e é você. Pelo que você fez num momento difícil. Ou seja, às vezes você teve dois anos mais ou menos empurrando com a barriga ali. Agora é de você dar o gás. Ah, era a hora desse gás. Você veio realmente fazer a diferença. E a gente reconhece. Quem é que não reconhece? Claro, todos nós guardamos, é um funcionamento natural do cérebro. na hora da dor, você lembra quem esteve mais com o funcionador. Você não esquece. Você fala assim, cara, esse cara foi o cara que me levantou a mão. É um instinto natural. Então, para quem está colocado, essa é a minha recomendação. Para quem não está, é uma oportunidade maravilhosa também. Por quê? Muitas empresas, grandes profissionais, estão entregando muito conteúdo gratuito, muitos cursos gratuitos de altíssima qualidade. Na faixa. Na faixa. Então, quem não está empregado agora, o que você precisa fazer? Vou dar duas sugestões. Tudo bem, Léo? Pode ser? A primeira delas, cara, vá lá e constrói o seu plano de carreira. Não precisa nem contratar um profissional para isso. Eu vendo esse serviço, mas não precisa nem me contratar. Você vai conseguir fazer isso sozinho. Você vai olhar. Você vai ver o Daniel lá que você vai ver, nosso amigo cheio aqui, mais íntimos. Vocês vão ver como é que é. Perfeito. Você pega lá, você pega a carreira na posição que você vai buscar. Você pega cinco currículos que estão lá na internet em vários sites de emprego e de procura. Analisa lá. Separa em duas coisas. Comportamentos e habilidades. E aí você separa os comuns. Você pega esses comuns aqui e coloca, olha, veja o que você tem, o que você não tem, o que você precisa melhorar. Você coloca aqui, olha, vou fazer isso aqui até a saudade, isso aqui até a saudade, até a saudade, até a saudade. Vai para o Google mais 20 minutos depois, olha só. Em meia hora você fez isso, em mais meia hora você foi para o Google, pesquisou cursos gratuitos de tais coisas. Vocês vão achar uma lista de todos esses. e aí pega para cada curso de desenvolvimento de comportamento, coloca duas habilidades. Habilidades, habilitações, são aquele curso de Excel, um domínio de um non-soft, um aplicativo, são as habilidades. E a gente chama de soft skill e hard skill. Então, para cada soft skill, para cada comportamento, coloca dois, três. Vai lá, se organiza, coloca. Monta o seu cronograma, vai para o seu LinkedIn, atualiza o seu LinkedIn, anexa esse seu cronograma de desenvolvimento de carreira. E aí, quando você for para as entrevistas, você vai ficar muito mais atrativo, você vai estar mais desenvolvido. A empresa vai dizer, nossa, você já tem essa estrutura, você sim, eu vou seguir todo esse cronograma. Fala para mim, se você estiver entrevistando um candidato desse, se esse candidato não sai na frente dos demais. Com certeza, porque primeiro, eu estou percebendo que ele, no momento onde todos, às vezes, estão olhando para o chão, ele está olhando para o horizonte. Perfeito. Ele está olhando numa perspectiva de crescimento a curta, médio e também já está imaginando a longo prazo. Então, realmente, é um profissional mais do que necessário para ser desejado para qualquer empresa. Perfeito. E ele consegue inverter o jogo dele, sair de, talvez, fora do mercado para ser um profissional desejado. E tem vários, vou citar até uma empresa aqui muito interessante para um comportamento que muito é necessário hoje em dia, inteligência emocional. A escola, como quer, ela está dando um curso gratuito aqui, eu nem conheço a turma lá, mas eu sei que é um curso de alta qualidade. É um curso gratuito para quem não tem a base, vai conhecer. Você tem profissionais aí das redes sociais que são grandes mentores de um comportamento humano, você tem o Ender Carvalho, você tem aí, você tem o Pablo Marçal, você tem tantos outros, você tem o Daniel Oshiro aí também, que está conhecendo, tem o João Jota aqui na Baixada, que é um cara que está despontando o nível nacional. Então, essas pessoas todas estão entregando conteúdo gratuito de segmentos que todos nós precisamos. Então, acho que aí seriam as recomendações para quem não está recolocado agora nesse momento. perfeito. Vamos aí para o nosso, o que é bom, às vezes, aqui ficar esse tempo nosso, parece que ele não passa, ele voa. Porque é muito bacana, são muitos insights, são informações preciosas, conhecimentos, assim, sem medidas para serem avaliados e mastigados para você que está em casa durante a semana, tá bom. Oxirro, quais são aí os seus principais projetos, de forma resumida para a galera que está em casa, onde, os seus projetos e como as pessoas se conectam a esses projetos, onde elas te encontram, para poder realmente, além, como você já falou, me sigam também, porque a gente está entregando também esse valor, mas como que está isso aí, Oxirro? O que é para a galera que está em casa? Bom, no meu trabalho hoje, eu sou focado em desenvolvimento de liderança, né? Então a gente, como eu falei, a gente tem vários níveis de liderança, eu atuo com a liderança do nível 1 até o nível 4, alguns casos nível 5, mais até o nível 4, quem é o nível 4? O nível 4 são gerentes de grandes empresas que estão na faixa salarial ali entre 15 e 25, são esses profissionais, então eu atuo até esse nível de profissional, todos aqueles que querem desenvolver a liderança até esse nível é o meu foco. Normalmente eu trabalho para os grupos de entrada, liderança nível 1, 2, a gente trabalha em grupos fechados, grupos de até 10 pessoas onde você consegue ter bastante profundidade, então a gente tem, está sempre abrindo grupos e turmas nesse sentido e a partir do nível 3 já é mais interessante fazer os trabalhos que são individualizados, são personalizados, porque a gente vai estruturar as softwares e os comportamentos que esse gestor precisa, porque as habilitações ele já tem, às vezes duas, três graduações, três MBA, fala inglês, espanhol, fluente, mas ali ele peca na negociação, ele peca na comunicação, ele não consegue fazer um relacionamento interpessoal com a Zara Chaves e aí ele perde essa jornada. Então, esses são os principais produtos, as principais soluções que a gente está desenvolvendo. No Instagram, nós estamos lá no Daniel Oshiro Oficial, no Facebook é Daniel Oshiro e no YouTube também Daniel Oshiro Oficial e a gente também entrega muito conteúdo gratuito, porque a nossa missão é essa, é transbordar, compartilhar o quanto for possível. Caramba, que legal. Tive para encerrar aqui o nosso bate-papo, que está muito, muito bacana. Uma frase para a galera aí que está em casa, uma frase que você poderia colocar nas entradas aí das nossas cidades, que poderia impactar a vida das pessoas. Olha, eu não costumo, eu uso muitas frases, mas eu criei uma coisa diferente, porque para mim o que muda a cabeça das pessoas não são as frases, sim as perguntas. Então, eu criei uma para mim, não sei se alguém já patenteou, mas eu vou... Pesta para a nossa. É nossa, é nossa. Então é o seguinte, o que a gente fez para chegar até aqui faz parte do passado. A pergunta que eu deixo é o que você quer para o seu futuro? Então, só de eu falar aqui eu já me provoco imediatamente, já estou pensando o que eu quero fazer já me faz refletir e imergir em mim mesmo. Então, é essa frase que eu... frase pergunta que eu deixaria, a frase reflexiva que eu deixaria compartilhar. Deixou aqui para nós uma provocação, uma provocação. Perfeito. Pessoal, eu sei que aqui a gente iria muito além, o papo está muito aquecido, está muito bacana, mas, como estamos aqui na nossa programação, eu tenho que te respeitar e respeitar também a nossa produção, o seu tempo é mais do que precioso. Mas, eu quero agradecer e encerro aqui agradecendo, eu chego por essa contribuição maravilhosa aqui para a nossa audiência. Quero agradecer a você que nos acompanha também através das redes sociais, através da TV Polo. Quero agradecer também a nossa produção aqui, também a sua colega, a colega que veio conosco, aqui, veio visitar também a nossa TV. A Denise. Denise? A Denise está nos bastidores ali que eu levando para você que está aí nas redes sociais um pouquinho desse momento aqui na nossa TV. E Daniel, foi um prazer enorme ter você aqui na nossa casa. Suas últimas palavras para a galera que está em casa, para que a gente possa encerrar. Primeiramente, eu agradeço a você, agradeço a TV Polo pelo convite, agradeço a Thaís, minha amiga, pela indicação, está sendo uma honra para mim poder compartilhar isso aqui em um canal que vai multiplicar isso, sei lá em qual escala que isso vai chegar. então é um sonho, isso aqui para mim não é, até me arrepio aqui, não sei se agora eu consigo pegar, porque é o que eu sempre acreditei e nunca foi muito fácil de conseguir trazer essa conexão. E hoje, graças a Deus, graças a tantas pessoas boas que me ajudaram, me educaram, sempre nos ajudam e isso aí está acontecendo. É um sonho que a gente está trazendo aqui de auxiliar as pessoas a terem uma vida mais próspera através da liderança, liderança da sua vida para a vida de qualquer profissional que seja da sua equipe, do seu time ou da sua família. É isso que eu acredito. Tudo começa e termina na liderança. Então, um forte abraço, muito obrigado pelo convite, estarei aqui à disposição sempre que vocês precisarem. Show de bola. Galera, muito obrigado aí pela sua paciência, fica com Deus e até a próxima viagem do conhecimento no nosso podcast Carreira e Foco. Legal. Legal. Tchau. 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 Tchau.